Música Em relação a CLD, a CLD é uma competição porque por mais de 40 equipes tenha 4 vagas em disputa na verdade são blocos de 10 equipes para uma vaga em disputa e o nosso grupo junto com outro grupo de baixo 7 e 8, 7 e 8 tende a ser o mais competitivo então temos que estar preparados para isso nós somos sabedores da dificuldade normalmente viagens, principalmente fora do estado viagens longas, logísticas ruins você tem que ter grupo comprometido grupo cúmplice com o trabalho atletas que são sabedores da dificuldade do momento para colher o fruto e tendo isso a força que tem o Botafogo, a torcida que tem dentro de casa é importantíssimo nos jogos em casa você ter o resultado faz com que nos credenciamos a ter um resultado bom e buscar os objetivos primeiro a classificação e depois o acesso a grande dúvida agora então é do torcedor qual será o time que vai entrar então para a série B do contrato brasileiro contratação, não tem contratação se já tem alguém lá na sua mente aí e depois essa resposta como é que é o jeito de ir para trabalhar primeiro essa pergunta qual será o time difícil a resposta, né nessa pergunta aí é claro que nós sabemos da dificuldade a competição está aí duas semanas para início depois tem a pausa que faz com que você tenha um planejamento para a estreia e posteriormente para os outros jogos agora pode ter certeza independente do atleta que estiver em campo na estreia no dia 2 esse atleta vai estar comprometido sabemos a dificuldade que é formatar uma equipe em 20 dias praticamente aí temos uma reunião depois para ter a diretriz em relação à contratação sabemos que tem um grupo que permaneceu principalmente os atletas que tem contratos maiores atletas de qualidade que fazem parte e ativamente tem condição de buscar seu espaço independente da idade um outro atleta que já está em início de renovação e atletas novos que vão chegar vai ser uma equipe nova não tão nova mas nova mas o intuito é formar uma equipe competitiva uma equipe que tenha a identidade que tenha a cara do Botafogo a cara do momento do Botafogo da honestidade da seriedade da idoneidade de quem está dirigindo a diretoria que fez hoje o Botafogo tem a credibilidade que está tendo então os atletas tem que ter esse compromisso então independente do nome tem que ter esse espírito de competição de competitividade elas são métodos de trabalhar a semana mostra muito a semana mostra quem que são as pessoas o olho no olho a honestidade o trabalho a sinceridade agora cada um com a sua competência cada um com a sua consciência cada um com a sua maneira de agir com a sua maneira de atuar com a sua entrega no trabalho por isso nós nós temos uma ideia em relação ao futebol de ingerência em relação ao que é feito principalmente em algumas situações fora porque nós vivenciamos a situação do clube o dia a dia vivenciamos a situação da semana então faz com que você tenha essa cumplicidade os atletas tem que ser sabedores disso não tem trabalho que você cobra cumplicidade se você não for cúmplice também então nós temos essa ideia e colocamos isso no dia a dia espero que a gente possa de novo reeditar bons trabalhos e fazer o Botafogo cada vez mais forte para isso grupo competitivo atleta cúmplice diretoria cúmplice comissão cúmplice tendo isso tende a ter resultado se vai ter ou não é a situação do jogo mas a busca pelo resultado e pela condição de vitória vai ser grande para quem está aqui dentro Ivan desses jogadores que encerram o contrato agora por conta de a nome do hospital com o Donato Paulista se você já conhece algum desses jogadores e se você gostaria de contar com algum ou alguns deles nesse novo elenco aí para a série dele de todos eu trabalhei com um só que é o Igor o ano passado no Mirasol o restante de jogar contra inclusive alguns tentando levar para o Mirasol também por outras situações acabaram não indo é claro que tem que haver a viabilidade da condição financeira os atletas tinham um ganho no Paulista agora é outro acho que a situação do Botafogo hoje de credibilidade condiciona alguns atletas a abrir mão um pouquinho fora e ficar aqui para ter objetivo para ter futuro você é sabedor que o futebol é investimento e ele tem que investir neles também acreditar na força de cada um há alguns atletas que já estão em conversa de renegociação nós somos sabedores disso até já conversando com alguns só para vocês ficarem cientes mostrando mais ou menos o perfil que nós queremos e eles já não conhecendo mais de trabalhar junto mas de ter informação mas aí a ideia é que alguns permaneçam até por uma questão de já estar com a identidade com a camisa ser sabedor que é o o clube sabedor que é a torcida que é a cidade isso favorece muito e faz com que a equipe tenha um rendimento maior então tem já em conversa para alguns atletas permanecerem vai depender muito aí do de ceder um pouquinho daqui um pouquinho dali para que a gente possa formar uma equipe com alguns desses atletas que fizeram o paulista a formatação da tabela foi meio incoerente você fazer um jogo depois você ficar 45 dias praticamente parado é meio que incoerente não sei até que ponto isso se você colocasse essas duas datas para segundo semestre depois de julho não sei se afetaria muito no calendário da CBF mas não se pode fazer nada nós sabemos da dificuldade que vai ser esse primeiro jogo em relação a formatação da equipe de trabalho de mecanização de movimento de situação tática de questão física nós temos que fazer até conversando com o preparador já nós temos que fazer uma programação para a estreia depois uma programação para a sequência não adianta a gente pensar pelo pouco tempo no jogo do dia se não me engano dia 4 ou 5 de julho não, não, não o segundo jogo 7 de julho não adianta nós pensarmos no segundo jogo daqui 60 dias e temos a estreia no dia 2 então nós temos que fazer uma programação para o dia 2 para depois programarmos para a sequência pensaram no jogo de juventude que é muito importante para nós quando eu falo de 14 pontos isso é estatística é de 12 a 14 então nós temos que fazer com uma margem alta tem situação que 14 não classificou tem situação que 13 não classificou então você tem 8 jogos são 4 vitórias tem 4 jogos em casa não tem que fazer o fator casa valer nós estamos no futebol paulista nós estamos no Botafogo uma equipe que foi 7 colocados no campeonato paulista que teoricamente e é na prática o campeonato mais difícil fez seus 31 pontos então tem camisa tem torcida tem tradição então nós temos que fazer vale isso daí em relação a falar de atletas simplesmente que não está certo é difícil que acaba até perdendo o atleta temos algumas situações de atletas que trabalharam com a gente tem alguns que é claro que o grupo do Mirasol manda um exemplo muitos já estão meio que encaminhados para outra situação mas não é o caso independente de nome nós temos que ser inteligente que o atleta tem que vir com esse pensamento que eu estou enfatizando é um campeonato curto um campeonato que te projeta ao mesmo tempo se você não tiver resultado você fica muito tempo ocioso depois então a ideia é que a gente possa fazer essa equipe competitiva em relação a quantidade depende muito do que nós vamos ter para completar grupo eu sei que tem um grupo de atletas oriundos da base com a idade estourada também e falei no início futebol não tem idade futebol tem atitude tem entrega na semana e buscar o espaço na semana se der a resposta e tiver a qualidade vai jogar então nós temos a ideia de trabalhar de 25 a 30 atletas depende muito do que vai acontecer mas dando valor também aos atletas que ficaram e eles mostrando sua capacidade eles vão ter espaço para mostrar seu potencial Ivan os líderes do clube tem o seguinte discurso se a gente não conseguir o acesso a Série C a gente vai perder todo o trabalho de todo o ano desde o qual eles estão para isso você fez algumas exigências você precisa trazer algum jogador da sua confiança quais são as exigências de você para conseguir esse evento a perda do ano é no sentido que você não tiver o acesso esse ano da Série D para a Série C o ano que vem você inicia um campeonato paulista de 2014 sem previsão de segundo semestre então por isso da importância e você tendo acesso você inicia um 2014 podendo contratar atletas para contratos maiores mais longos porque você você faz com que você faz com que o atleta tenha uma disputa de Série C também tá e nós somos sabedores disso na primeira conversa que nós tivemos nós fizemos pensando em acesso pensando em buscar um objetivo maior agora nós sabemos da queda de orçamento sabemos a dificuldade que é não adianta você também fazer uma equipe teoricamente competitiva e você não cumprir com os compromissos passa a não ser competitivo então a ideia é essa formar uma equipe competitiva dentro do orçamento dentro da possibilidade do clube para que nós possamos aí todo mundo comungar da mesma ideia tá agora e quando eu cheguei em Miracol 2010 e bati muito nessa tecla tem que ter calendário e para ter calendário é o campeonato brasileiro paulista é importantíssimo para ter receita para ter visibilidade para ter divulgação agora se você não tiver o segundo semestre a Copa Federação quem te representa uma vaga na Copa do Brasil se você for campeão então o brasileiro é o essencial para a equipe e chegar ao mais alto possível série A série B tá então o primeiro passo está sendo dado agora por isso se não conquistar o acesso realmente por mais que foi feito no paulistão fica essa lacuna para o ano que vem o Xuxa tava na Arábia né ele tem contrato tá terminando agora o Camilo fez um baita paulistão né o Camilo se nós tivéssemos feito uma campanha melhor seria um atleta que estaria em evidência em busca e através de um algo maior fez sete gols na competição né fez cinco ou seis assistências jogou dezoito jogos só ficou um jogo por causa de cartão fora mas o Camilo teve já uma proposta de clube de série B que acabou não dando certo por salário que eu acabei conversando com ele mas ser dois atletas seria bem-vindo pra nós né nós somos sabedores da dificuldade que é mas as portas estão abertas se quiser vir e ser sabedor da dificuldade e saber pra futuro então as portas abertas o Ivan aqui o menino da Botafogo principalmente você são duas perguntas em uma a gente tem durante o Paulistão técnicos e jogadores que acabaram fazendo algumas críticas ao estilo de jogo do Botafogo três a liga mais força na marcação o que você falasse sobre esse estilo de jogo se você também viu fatores negativos nesse modo de jogar no Botafogo de que maneira você pretende armar o seu time mantém três a liga se você não gosta de formação como você gosta de montar suas equipes concepção de jogo seria antiético ou seria antiético falar alguma situação em relação a isso vai muito do comando eu tive aí já enfrentei o Marcelo umas quatro, cinco vezes tá e sei da dificuldade que enfrentar o time do Marcelo tem uma priorização de encaixe de marcação é uma equipe que joga nessa característica de repente joga pra uma bola mas tem resultado tem resultado prova é a campanha que o Botafogo fez as críticas que houveram foram até algumas críticas meio que de repente infundadas né cada um com a sua característica e tem arbitragem pra coibir certas situações tem regra pra ser cumprida e dentro disso você tem a situação do jogo agora a característica que nós gostamos no caso já joguei com três zagueiros também em vários jogos e situações dependendo da característica que você tem no grupo mas eu tenho por preferência linha de quatro defensiva a parte da ilha ou num quadrado no meio com dois atacantes de mobilidade ou com dois volantes e três atacantes e um meia chegando com atacante de referência depende muito da característica dos atletas mas a princípio com muita mecanização ofensiva muita transição rápida é claro que depende do que você tem nas mãos mas de concepção que a gente tem de jogo é isso daí Música 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 Música